Produtores de Rolim de Moura se preparam para participar de concurso a nível de estado da qualidade do café. Toda a preparação visa entregar o café para ser avaliado e degustado. Esse concurso é a nível Rondônia, todos os municípios podem participar. Nós, da Secretaria da Agricultura, juntamente com o SENAR, uma parceria que a gente tem, estamos aqui na propriedade dando assistência técnica, dando acompanhamento, para que a Dona Maria possa participar com café de qualidade. A melhor qualidade, o melhor sabor é degustado por baristas, e o melhor sabor tem o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro. Então, o melhor sabor, a melhor qualidade, a forma que foi colhido, então tudo isso incide na qualidade do café. Depois será encaminhada uma amostra para a Emater, a Emater vai pegar essas amostras, elas são numeradas, e depois encaminhadas até o dia do concurso. O projeto tem o apoio do SENAR, que fala da importância do incentivo ao produtor. Nesse caso, a gente está trabalhando com o micro-lote, aqui mesmo a gente está fazendo um micro-lote de café fermentado, que é um tipo de café que é trabalhado também para a qualidade, que incrementa bastante a qualidade no café. E essa visão do produtor, da qualidade do café, da bebida, traz melhoria para o produto. A gente consegue incrementar valor, aumentar a renda do produtor, ter um maior ganho por saca, conseguir comercializar esse café com uma qualidade melhor. O produto passa pelo processo de fermentação, onde já é comprovado que o café recebe mais qualidade no produto final. O processo de fermentação está relacionado a vários procedimentos, em que devem ser seguidos com rigor, para daí não estar afetando a qualidade do café. Como se pode observar, é uma fermentação anaeróbica, ou seja, sem a presença de oxigênio, e esse tambor, ele é um tambor de 200 litros, e ele é preparado para não entrar o oxigênio. Ou seja, depois que foi feita a seleção do café, que tirou os cafés com defeito, eles são colocados aqui dentro. Aqui nessa tampa, ela tem uma borracha, que ela vai vedar e vai estar impedindo que entre o oxigênio. Então, após cheio, aí a gente fecha ele, bem fechado mesmo, para não entrar o oxigênio. Aqui na tampa, é acoplada uma chula, uma chula e um joelho, juntamente nessa mangueira, para não estar entrando oxigênio. Essa garrafa vai ser amarrada aqui nesse tambor, praticamente aqui numa ponta dessa, e essa mangueira vai ser colocada dentro dessa garrafa com água. Ou seja, ela vai permanecer mais ou menos assim, nessa altura, e aonde vai estar saindo o oxigênio que está dentro da bombona, entendeu? Dentro do tambor de 200 litros. E esse processo aqui impede que entre o oxigênio. Após ser realizado a colheita, o café é selecionado grão a grão. Passa por um processo de fermentação que dura de 15 a 16 dias. Tudo isso para trazer um maior apuro e também mais sabor ao produto final. Música 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 Música